Estou com suspeita de intolerância à lactose. É normal o homem ter isso na faixa dos 36? Até que ponto essa intolerância pode atingir na saúde do homem? Se o ultrassom de próstata dá informações precisas, por que fazer outros procedimentos? Boas perguntas, né, doutor Celso? Quer comentar alguma coisa sobre isso? Bom, quanto ao ultrassom de próstata, o ultrassom ele vê alterações morfológicas. Então depende muito por que eu estou pedindo o ultrassom para a próstata. Eu quero detectar um nódulo, eu quero ver o tamanho dessa próstata, esse paciente está com uma suspeita de câncer, simplesmente ele está tendo uma denoma de próstata com PSA normal e tem uma dificuldade para urinar. Eu tenho uma série de métodos, dependendo da queixa que ele tem. Às vezes ele não tem queixa nenhuma e eu tenho um PSA elevado. Eu faço um toque e eu não tenho, eu tenho uma próstata absolutamente normal. O ultrassom transretal pode me ajudar a detectar algumas áreas que eu não consigo atingir com o toque. Então o ultrassom ele é extremamente importante para isso. Você põe como, se ele me dá a informação precisa, por que fazer outros procedimentos? Porque são procedimentos complementares. Eu não posso deixar simplesmente com o ultrassom fazer, por exemplo, um diagnóstico de um câncer. Às vezes eu tenho uma área de calcificação, essa calcificação pode ser um câncer, mas pode ser uma área de uma prostatite crônica. Então eu tenho que fazer a correlação clínica, os sintomas que esse paciente tem, o valor desse PSA, o meu toque retal como é que está, e aí sim o aproveitamento das repercussões que estão ocorrendo nessa próstata, nessa bexiga. Então o ultrassom ele não é um método que eu faça diagnóstico de câncer de próstata. Só para deixar claro, mas ele me dá informações quanto a tamanho, quanto a nódulos e me dirige especificamente para determinadas áreas, que eu como citei no começo, que o ultrassom é possível de fazer uma biópsia como numa lesão do tamanho de uma ervilha. Atravessar uma agulha no meio dessa ervilha e me dar um diagnóstico de precisão. Esse é o ultrassom que a gente faz, principalmente o ultrassom transretal.